Eu sou a Maria José Franco do Jornal Sertanejo. Eu também estou junto com a JS, a nossa Claudinha, né Claudinha? E com o Jaime... Alô meus amigos, aqui o seu amigo Batista Lenkado, Arena Sertanejo na TV. Você que é cantor, saia do anonimato com JS, entretenimento. E a minha amiga Cláudia, diretora. Você que é cantor, não perca a sua oportunidade, tá bom? Saia do anonimato, divulgue o seu trabalho conosco, para o Brasil e para o mundo. Venha você também para a JS, música e entretenimento artístico. Fazemos o seu trabalho de produção musical, marketing digital e o seu videoclipe. Vem com a gente! Alô galera, Nerivan Silva, apresentador do programa Festa Popular. Saia do anonimato, vem com a gente. JS, música e descobrindo talentos. Minha amiga Claudinha, sempre dando oportunidade com a JS. Meu amigo Jaime, grande jornalista também. Ou seja, um time de primeira, completo, dando oportunidade aos novos artistas, juntamente com a JS. Vem com a gente! E aí, meu filho, estamos aqui no estudo com ele. O maior produtor do Brasil. É, Jaime Solução. É o Jaime Solução, meu filho. O caba não é fraco, não. Jaime Solução, comunicador social de rádio e imprensa. Tamo junto, é nós, abestados. Alô amigo, aqui fala da Tim da Ginga. Eu também sou parceiro da JS Entretenimento. Do meu amigo jornalista, Jaime Solução. Vem com a gente! Vem! Grande Jaime Solução, comunicador de imprensa, sempre levando a música pelo Brasil. Pessoal da JS, estamos juntos. Música e entretenimento artístico 24 horas. Jaime Solução, grande beijo, um grande abraço. Um dos maiores empresários e comunicadores de imprensa do Brasil, hein? É, esse é o melhor, esse é o melhor. Música e entretenimento artístico 24 horas. Alô galera de todo o Brasil, aqui é o amigo Tilico da Rádio 101.5. Olha, eu estou passando para dizer para vocês que eu também sou parceiro aí da JS Música de São Paulo Capital, junto com o meu grande amigo Jaime Solução. E o Jaime vem de um trabalho, de um conhecimento da banda FM. Me orgulho muito de falar do Jaime, não porque ele vem da banda FM, mas sim, porque ele vem de uma cultura, de uma formação linda, maravilhosa, que realmente é um senhor professor. E realmente, desse eu porvendo. E aí galera, estou aqui com o meu grande amigo e jornalista, o Jaime Solução. E ele que é agora o nosso parceiro aqui da Cidade Ativa Online. Divulgue a sua marca com quem entende do assunto. Saia do Anonimato JS Música e Entretenimento Artístico. Telefone 0 operadora 11 957 87 7355. Saia do Anonimato JS Música e Entretenimento Artístico. Alô artistas, saia do Anonimato. Divulgue sua marca com quem entende do assunto. Faça a sua marca aparecer. Acessoria de imprensa e jornalismo. Jaime Solução. MTB 0080527 São Paulo. Divulgue a sua marca com quem entende do assunto.